O Fórmula 1 nas escolas é uma das atividades do projeto Penso Indústria Nova Geração. Ele é promovido pelos centros tecnológicos que estão em todo o país. Estamos a falar do Citev, do Catim, do CTCP, do CTCV, do Centinf, do CETIC e do Cervalor. Todas as equipas que entram no campeonato do mundo entram com um sonho. Esse sonho é ser campeão do mundo. E ser campeão do mundo significa uma coisa muito importante no teu futuro. Poderás ganhar uma bolsa de estudo, completa licenciatura mais mestrada em Engenharia e Automóvel de Competição. Isto em Londres. O Fórmula 1 nas escolas é um desafio multidisciplinar, no qual os estudantes colaboram, concebem, analisam, constroem, testam e posteriormente correm com miniaturas automóveis construídas de madeira balsa e proporcionais a água. O desafio inspira os estudantes a utilizarem novas tecnologias para a aprendizagem física, aerodinâmica, concepção, construção, desenvolvimento de marcas, grafismo, patrocinos e marcas, trabalho de equipa, liderança, competências de comunicação e estratégia financeira. Aplicamos de forma prática, imaginativa, competitiva e entusiasmada. O trabalho divide-se em várias fases. Criação da identidade da equipa, design, aerodinâmica, modelação 3D, maquinagem, pintura, construção do portfólio e corrida. Esta atividade tem agendado uma final regional, no qual apuramos as equipas para a final nacional, onde será escolher a melhor equipa que, por sua vez, representará Portugal no final mundial. A tua equipa tem com a missão de desenhar, construir e correr com o carro de fórmula 1 do futuro, impulsionado por botijas de arco-obrigo. Forma uma equipa de 3 a 6 elementos, dos 9 aos 19 anos, escolha um nome para a tua equipa e, em conjunto, decidam as funções da equipa. Team Leader, Diretor de Recursos, Engenheiro de Produção, Engenheiro de Design e Design na gráfica que são apenas algumas das funções possíveis. Prepara o teu plano de marketing, planeia o teu orçamento, procura patrocínios. Descobre o que as empresas têm para te oferecer. Usa o software da Autodesk para desenhar o carro para a condução, seguindo as regras internacionais de construção. A aerodinâmica é também analisada com a ajuda da Autodesk, usando software que avalia os coeficientes de atrito num túnel virtual. Usa o software 3D Cam para delineares a melhor estratégia de maquinação para o teu carro. A aerodinâmica é testada em túneis de vento. Planeia a estrutura do stand para a tua equipa, de modo a mostrar todas as etapas do trabalho desenvolvido. A identidade da equipa deve ser destacada. Os carros são avaliados por um júri especializado, que vai comprovar se cumpre todas as regras do regulamento. O júri de engenharia vai questionar as equipas sobre as decisões tomadas na construção do carro e no seu design. Prepara uma apresentação em inglês, para impressionares o júri relatando todos os aspectos do projeto. Tens 10 minutos para apresentar. Desembolve um documento de 20 páginas em A3 para documentares todo o trabalho da equipa. Chamamos-lhe o portfólio. Aqui, vais testar o carro que a equipa desenvolveu. E lembramos que a velocidade é fundamental para a vitória. Participa nas tuas finais regionais. Apura-te para o campeonato profissional. Ganha a passagem para o campeonato do mundo. Os Emirados Árabes, em pleno Ferrari World, a Abu Dhabi espera por ti. E aí